A maior feira mundial de bioenergia começou esta semana em Sertãozinho, interior de São Paulo. Durante quatro dias, a feira reúne especialistas, empresas e líderes do setor para explorar e apresentar soluções inovadoras voltadas para eficiência energética e a redução das emissões de carbono no Brasil. Olha, as expectativas são as melhores possíveis, visto o grande incremento que nós temos na formação de novas usinas de biodiesel, de biogás, a possibilidade do hidrogênio verde. Pretendemos gerar mais de 8,5 bilhões de negócios na edição deste ano. São quatro dias de feiras, a gente tem aqui eventos de conteúdo, mais de 100 horas de conteúdo na Arena da Sustentabilidade, onde os temas hidrogênio, biogás, mobilidade de baixo carbono estarão presentes aqui, discutindo a transição energética global, pensando no futuro das próximas gerações. A Feira Sul é a feira, na minha opinião, mais importante do setor. Ela congrega, reúne todas as empresas da área industrial e agrícola, muitas agrícolas, e é o 30º ano dela. Isso aí faz com que os técnicos venham visitá-la e consigam encontrar novas tecnologias. Isso é muito importante para a gente. É o DOLP sempre participando dos eventos que trazem algum benefício para os associados e a gente está sempre com esse pessoal, acompanhando sempre as novidades que tem no setor. A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades e lideranças do setor. Entre os destaques estiveram Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, e Pleno Nastari, presidente da Datagro, que ofereceu uma visão detalhada sobre o panorama atual da safra no país. Nós estamos acreditando que o rendimento agrícola das canas que serão colhidas a partir de agora deve surpreender, porque no terceiro terço da safra a gente deve enxergar canaviais mais sofridos. Inclusive as canas que foram colhidas a partir de outubro do ano passado estão nesse momento indicando condições muito negativas. E uma safra mais curta, que deve enxergar bem mais cedo, com qualidade da matéria-prima e capacidade de cristalização comprometida. E é por isso que a gente está estimando que a produção de açúcar deve ser menor do que o ano passado, embora tenham ocorrido investimentos em aumento da capacidade de cristalização. Então nós estamos estimando uma produção de açúcar de 40,1 milhões de toneladas contra, na região do centro do sul, 42,4 milhões de toneladas de açúcar no ano passado. Na região norte e nordeste, do outro lado, uma safra que está se desenvolvendo muito bem, nós devemos ter mais cana do que o ano passado, talvez chegando até 65 milhões de toneladas, com ampliação da produção de açúcar e de etanol. A transição energética. E ninguém pode liderar mais a transição energética do que nós, do que o Estado de São Paulo. Observe o tamanho dessa feira. E a gente só chegou onde chegou por causa de líderes inspiradores. Líderes que lá atrás acreditaram no que ninguém acreditava. Observem que o Brasil passou no final da década de 70. Nosso modelo desenvolvimentista ruiu. Entramos uma crise, crise provocada, com fatores externos, crise do petróleo. E nós tínhamos que dar uma solução. E a solução veio daqui. A solução veio da cana de açúcar. A solução estava no proálcool. Só que a gente não fazia ideia do potencial dessa cultura. Dessa planta. Da maior relação de energia por biomassa que a gente conhece. A gente não fazia ideia que lá na frente, mais uma vez, a cultura da cana ia dar soluções para nós. Muito interessantes. Iam nos colocar na vanguarda de novo. Uma cultura que nada se perde. Hoje a gente produz o etanol de primeira geração, o etanol de segunda geração, fora o açúcar, naturalmente. A gente aproveita a vinhaça, a gente aproveita tudo que vira fertilizante. A gente gera biogás, a gente gera biometano, a gente vai gerar combustível sustentável de aviação, a gente vai gerar o SAF, a gente vai gerar hidrogênio. Aliás, já temos veículos movidos a hidrogênio a partir da reforma do etanol circulando no estado de São Paulo. E o que a gente tem? Um veículo que produz energia, que produz eletricidade, com maior autonomia e com menos consumo de bateria. E com uma logística que está pronta. Porque a gente vai transportar etanol, a gente vai armazenar etanol, e a gente vai fazer a reforma no momento do abastecimento. Está aqui, está no estado de São Paulo, está perto da gente. Esse é o futuro. Nós desenvolvemos os motores a álcool, depois nós desenvolvemos os motores flex, agora nós estamos avançando na direção do híbrido, e o que mais nós vamos fazer? Nós vamos fazer hidrogênio, nós vamos fazer os veículos pesados, movidos a biometano. De fato, por que a gente importa tanto diesel? Está na hora da gente mostrar para a indústria automobilística qual é a direção que a gente quer percorrer. E nós aqui em São Paulo estamos dizendo para a indústria automobilística, basta ver o projeto de lei que está na Assembleia, Léo. A gente quer uma indústria automobilística que caminhe na direção da nossa vocação, caminhe na direção do híbrido, do híbrido flex, caminhe na direção do biometano, porque a gente tem que substituir os veículos pesados. A gente tem que deixar de termar diesel e começar a usar o biometano. Caminhe na direção do hidrogênio. E nada mais brasileiro que isso, nada mais paulista do que isso. A solução vai sair daqui. E aí é muito bom estar numa feira dessa, a maior feira desse setor, uma feira onde todo mundo se encontra. Uma feira que vai unir produtores, pesquisadores, empresários, marcas, uma feira que vai nos obrigar a pensar na cadeia como um todo. A pensar no cultivo, a pensar no transporte, a pensar na logística, a pensar na indústria, a pensar na produção de energia. sertãozinho virou o maior polo metal mecânico voltado para a indústria do sucro energético. E é por isso que é tão bom estar aqui e eu quero estar nas próximas. Não esqueça de inscrever-se e ativar o sino. Sua avaliação e comentário são muito importantes para nós. Agora na tela, você pode clicar em outros dois vídeos que sugerimos para você. Nos vemos lá!